Você sofreu algum tipo de perseguição? Rapaz, tem pá de aberto aí, meu irmão, de 2018, velho. Ah, mas... Por conta de quê? De rede social? Outro dia, alguém fez um BO contra mim. Um BO contra mim, em São Paulo. Aí a delegada pediu o negócio de... Olha, Maria da Penha. Aí pediram medida de segurança. O juiz disse que não tinha nenhum crime e mandou, como é que chama, procurar, fazer uma ação privada, se fosse o caso, ou procurar mais provas. E os caras mandaram notificar que o DPT abriu o procedimento pra ser ouvido. Inclusive, eu já tô querendo marcar com o cara dez vezes e o cara não... Como é que chama? Não, conta. Imagine. Cadê, pai? Áudio, superchete. Fica à vontade. Eu vou passar o áudio aqui. Depois eu vou fazer o quente pra cachorro. Boa noite, Renatão. Boa noite, Tiaca. Beleza? Boa, pai. Renatão, eu queria entender um pouco mais sobre sua experiência na engenharia de produção civil. O que te levou a coçar? Você atuou na área? Você pensou em abrir alguma coisa? Conheceu o Lázaro Nalneb? Então, se você pudesse voltar no tempo, escolhesse uma opção apenas. Você optaria pelo funcionarismo público ou o mercado privado sendo engenheiro de produção civil? Um abraço. Rapaz, o serviço que eu faço na... O serviço que eu faço na polícia é muito mais engenharia do que direito. A engenharia de produção é a engenharia da otimização matemática. Qualquer coisa na vida que você lide com processo ou produto, você está lidando com engenharia de produção. Qualquer coisa. Rapaz, os conhecimentos que eu tive na universidade foram úteis o resto do resto da minha vida. Se você sabe operar uma calculadora, você sabe comandos básicos, que inclusive eu comecei a programar em Gurino e Isba com 11 anos. Os comandos de Pascal, todos eram aceitos na calculadora, CSL, CSL, SCS. Todos os comandos são úteis nos programas. Eu mexi em MATLAB, CILAB, INGRET, UIR, vários tipos de programa, de econometria, de tudo. Eu só tinha habilidades básicas de programação desse negócio porque eu fiz engenharia. Agora, realmente, não é um curso fácil. É uma carga horária brutal. Tem uma carga horária maior do que o curso de medicina, porque eles botaram dois cursos de engenharia juntos. Não sei se eu faria de novo esse curso na UNEB, não. A carga horária é absurdamente alta, tem habilidades úteis, mas eu acho que hoje, se eu voltasse no tempo, eu ia utilizar esse dinheiro para ganhar dinheiro. Eu ia querer me picar, dirigir Uber ou qualquer coisa, no exterior, operar alguma máquina, fazer o que o Mr. Coelho fez. Está com 30 anos, com 10 milhões de... Hein? Eu preferia estar com 30 anos, com 10 milhões de dólares, não, não era. 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, não é isso? Na conta, limpando roupa, limpando casa. A época que eu ainda tivesse saúde para botar para lascar, não é isso? Botar pocando em obra. Quando eu não tivesse mais saúde, pegar minha licença, botar os ilegais ali, não é isso ou não? Eu ia ficar fazendo trabalho braçal e metendo bronca. Se eu voltasse no tempo, eu não faria universidade hoje, velho. Não faria, velho. Não faria. Ia ganhar dinheiro. Ia fazer o que os magnatas estão fazendo ali. Agora, aqui é em real. Eu ia querer fazer isso para ganhar dólar e euro, né? Ou Irlanda, ou os Estados Unidos, uma dessas cidades santuárias aí. Quem tiver interesse, inclusive, eu acompanho o brother. Tem 4 ou 5 brothers que estão indo de bicicleta, bicho. Tem Nilo, tem um cara... Liberdade Sem Fronteira. Bote aí no YouTube. Liberdade Sem Fronteira. O brother essa semana foi preso pela quinta vez, mostrando como é a prisão. Foi preso de novo. Aqui não sei onde. Os caras tomaram minha bicicleta, me encheram de pau, ok? Já foi preso. Teve que se esconder no esgoto. Não, eu estou no esgoto aqui. Não para de passar a polícia. O brother do ano, Satoshi e tal, o cara comprou tua bicicleta. Bote aí, Liberdade Sem Fronteira no YouTube. O brother já foi preso umas 3 vezes, mostrando como é a cadeia e tal. Não é detido, né? Porque o cara está sem documento, sem porra nenhuma na rua, né? É conduzido. É conduzido e tal. Mas os caras não mandaram ele de volta até agora, não. Os caras seguram 2, 3 dias e tal, vê que o cara não tem acidente criminal, não tem nada, ele libera, né? Dá uns pau no cara, toma uma bicicleta, não é isso? É foda. Mas o México vai fazer o quê, velho? Tem milhares de pessoas indo para os Estados Unidos, o cara vai sair prendendo todo mundo, não é problema dele, né? Ou não? Na fronteira ali, né? Pois é. Não, mas o México, tem pessoas que invadem o México pela Nicarágua, pela América Central e quer ir para os Estados Unidos. O cara vai deixar o cara passar ou vai ficar criando o caso? Deixa passar, né? Pô, não é problema dele, né? Isso ou não? Exato. Mesma coisa que a gente está discutindo da saidinha. A gente vai ficar pagando 10 anos de cadeia para o cara ele saindo e a maioria das vezes ele morrendo? Se morrer, tá bom. Mas é isso, eu estou falando você direto. Esse é o Alvará. Eu devo ler mais o Alvará do que muito advogado. Toda hora aparece a varagem de estrutura no bolso do cara, ele saiu e morreu, não é isso? Coisa boa. Ó, vou pedir a vocês aqui dar o likezinho, dar o joinha para ajudar a gente no canal aqui. Beleza? Se inscreve no nosso canal aí, arroba podchaca, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. E eu estou trazendo para vocês aqui a novidade, quente para cachorro. Beleza? Que entrega em sua casa. O melhor cachorro quente chegou. QPC. Quente para cachorro. Se bater a fome, vai no QPC, o cachorro quente gormir. Localização na Estado Trabalhador atrás do Atacadão, né, pai? Atacadão. Posto BR, Láudio Fritas. Entrega no iFoodio também. Os clientes que assistirem o programa terão frete grátis em até 13km. Beleza? Está aqui para vocês. Está chovendo o Superchat aí, meu aniversariante favorito, Henrique? Por favor, vamos ler aí para o pessoal não ficar nervoso, né? Beleza. Renatão, pago 200 reais para trocar ideia por 10 minutinhos com você. Agora? Rapaz, eu troco ideia com qualquer um de graça, velho. O problema é que eu estou numa fase que estão chegando 200, 300 mensagens por dia. Eu posso demorar de responder, mas se você me mandar um e-mail... E a TV você piora. Será, eu acho que não. Eu tirando licença, parando de aparecer. Eu não pretendo ficar aparecendo nesse podcast, não. Eu vou fazer agora essa última semana em São Paulo. Acho que as minhas aparições vão diminuir para caralho. quanto mais você vai ficando conhecido, o povo quer te ver em tal podcast, em tal podcast... Mas eu digo a mesma coisa em todos. Tudo que não tem nada que eu tenha dito aqui que eu não tenha dito 10 vezes, não é isso ou não? Mas é fã seu, quer te ver. Entendeu? E aí vai mandar mensagem, você vai ficar... Um momento você vai estar complicado para responder, mano. É isso, eu tenho que automatizar a resposta de Instagram, não sei o que, não é isso? Aí depois de 2, 3 níveis o cara falando com o robozinho atender, igual a Wi-Fi, a Tim faz, não é isso? Botar um robozinho, se trata disso, se trata daquilo, você leu isso, não é isso ou não? Ok? Vamos lá, para o Superchats? Pulou os outros Superchats, mas pede para ele contar a história do cara que cometeu tráfico internacional por acidente. Pô, os caras querem me fuder, né? Porra. Ok? Eu ouvi falar de uma história uma vez, eu não sei se é verdade, não é isso? Teve um perito criminal que fez uma coleta de material e viajou para a Europa e quando chegou lá descobriu que tinha 300 pedras de craque na mochila dele. Você fazia o que na situação dessa, velho? Você trazia de volta? Você fazia o que? Você fez uma apreensão, estava no seu, na hora de voltar arrumando a mala, tinha 320 pedras de craque na mala do cara, o vagabundo. Ixi, bata. E se alguém tivesse pego em você no caminho? Você ia dizer, ó velho, você quer que eu diga a verdade ou você quer que eu diga uma versão oficial, não é isso? Você ia dizer que era usuário, né? Pô, é o que eles falam, né? Você ia dizer o quê? Não, eu botei por engano, eu sou policial, hein? Situação, filha da puta. Inclusive tem um brother meu, que inclusive é perito criminal também, que foi preso com nota falsa na Suíça. O cara sempre conta essa história. O cara disse que no primeiro dia trocaram todas as restaurações, aquelas restaurações cinzas, tudo por restauração branca, que ele podia escolher de 17 cardápios, porque tem alimentação halal, coxa e tudo, né? Que tinha Playstation que não tinha no Brasil, que tinha uma academia maravilhosa, que ele fez terapia com psicólogo, com psiquiatra, que ele nunca teve na vida, fez exame de sangue que ele nunca tinha feito na vida. Aí na audiência de custódia ele foi liberado. Ele disse assim, rapaz, uma sociedade dessa. Lógico que a cadeia mesmo não é como audiência antes de... Como aqui, né? A cadeia mesmo não é igual a uma casa, um centro antes da audiência de custódia. Mas não é só uma sociedade que trata o vagabundo assim, tem futuro? Complicado, irmão. Renatão, acho que você deveria sair do Brasil, você está correndo perigo de ser preso aqui no Brasil. Altamente, eu também acho. Eu estou pronto para morrer, se tiver que ser preso eu vou de boa, mas eu preferia tirar uma licença não remunerada e ir embora e desaparecer das redes sociais. Se eles não deixarem fazer isso, eles vão ter que me forçar a virar vereador, né? É uma coisa que eu não quero, mas se não tiver jeito, vereador não precisa acordar de noite, eu posso ser aleijado ou vereador, não é isso? Você sofreu algum tipo de perseguição? Rapaz, tem pá de aberto aí, meu irmão, de 2018, velho. Por conta de que? Sei lá, outro dia, outro dia, alguém fez um BO contra mim, um BO contra mim em São Paulo, aí a delegada pediu o negócio de Maria da Penha, aí pediram medida de segurança, o juiz disse que não tinha nenhum crime e mandou, como é que chama, procurar, fazer uma ação privada se fosse o caso, ou procurar mais provas e os caras mandaram notificar que o DPT abriu um procedimento para o seu ouvido, inclusive eu já estou querendo marcar com o cara dez vezes e o cara não, como é que chama? Não acontece, imagine se todo BO que alguém fizesse em outro estado de alguém que o judiciário está dizendo que não tem evidência nenhuma de crime abrisse um procedimento. A pessoa? Hein? É muita sobra de mão de obra, né? Renatão, o que você acha do satanismo laveiano? Laveiano? Não sei o que é isso. É o mau real. Laveiano? Não sei o que é isso. É, laveiano ele botou aqui. Não sei o que é isso, não. Então você está deixando é coragem ou estratégia? Doc Sandro? É coragem ou estratégia? Ter o estado nas costas é um bom motivo para encontrar outra morada? Não entendi. É. Você está rapaz, doxando. É doxar, é expor onde a pessoa mora, o nome dela. É coragem ou estratégia? É isso. Ter um estado nas costas é um bom motivo para encontrar outra morada? Ter um estado nas costas, o que é isso? Não sei o que é isso. O estado deve ser funcionário público, sei lá. É isso, se eu tivesse oportunidade hoje, eu já estaria morando em outro país, né? Questão de oportunidades, tem que ver quem é que está em que situação, né? Eu até hoje vivo do meu salário, agora eu não tenho a mínima dúvida que se eventualmente eu conseguisse alguma licença ou me demitissem finalmente, eu teria muitas outras maneiras de me sustentar, né? Agora numa situação dessa, eu acho que eu não vim no Brasil nem passear, né? Só não pode fazer igual, eu fui fazer uma live com o professor Abra, que foi ministro e tal, e ele nos Estados Unidos dizendo que o cara não fosse, que se fosse legal não era para ir, né? O cara não está gozando dos benefícios todos de live e o cara não ia, né? Agora, rapaz, é de lascável, o cara tem que ser muito homem para ir de bike para os Estados Unidos, o cara mostrou várias pessoas que morreram no caminho, aqui defunto, defunto, o brother, eu conversei com ele ontem, não sei o que, liberdade sem fronteiras, o nome do canal, se você quiser ver aí, o cara tendo que se esconder em esgoto, dormindo em qualquer lugar na tora aí, rapaz, é longe, não é como ir para São Paulo não, já é longe, imagina, para ir para os Estados Unidos, tem muita gente aí metendo bronca, metendo bicicleta, metendo na cara, e às vezes o cara tem várias cidades santuários lá, que o Estado e a cidade protegem a galera ilegal, e o cara ganha dinheiro com uma zorra, eventualmente acaba arranjando um casamento lá e se legaliza, né?